Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada Aê aí 7, só putaria pra dentro da sua vela porra, bota pra balançar a quebrada aí Pega o cabelo dela, puxa até entortar o pescoço Pega o cabelo dela, puxa até entortar o pescoço Vai dando tapão na bunda que ela se acha gostoso Cê maltratador toda hora, só na cama que ela quer Cê maltratador toda hora, ela gosta que bate nela Ela gosta que porra piroca, ela gosta que bate nela Bota nelas, bota nelas O cabelo dela puxa tem total pescoço O cabelo dela puxa tem total pescoço Vai dando tapão na bunda Ah não dá, não é voz, não é pra isso Minha voz é pra fazer isso aqui Bota nela, bota nela, bota nela Bota nela, bota nela Pega o cabelo dela puxa tem total pescoço Pega o cabelo dela puxa tem total pescoço Vai dando tapão na bunda Que ela se achar gostou Cê maltratador toda hora Só na cama que ela quer Cê maltratador toda hora Ela gosta que bate nela Gosta que burra piroca Ela gosta que bate nela Bota nela, bota nelas Bota nela, bota nelas Bota nela, bota nelas Bota nelas G G SET UTA Gs E SET UTA Gs E SET UTA GAMAS 発ame Pega o cabelo dela, puxa, tento usar o pescoço Pega o cabelo dela, puxa, tento usar o pescoço Vai dando tapão na bunda Ah não dá, não dá, não é pra isso Minha voz é pra fazer isso aqui ó Ela gosta de bater nela, bota nela, bota nela Toca nela, bota nela, bota nela